Música Fala pessoal, e aí, tudo bem? Hoje o canal Saindo do Gol traz pra vocês um goleiro que atravessa o tempo e continua sendo o detentor da camisa número 1 de sua seleção há quase 20 anos. O goleiro que se tornará o jogador mais velho a participar de uma Copa do Mundo até hoje. Falaremos do paredão egípcio El Haddari. Essan Kamal Taufik El Haddari nasceu no dia 15 de janeiro de 1973 em Damieta, no Egito. Nesses seus quase 25 anos de carreira como goleiro profissional, atuou pelo Gaston Miatt, pelo Al-Ali, pelo Sion da Suíça, pelo Smiley, pelo Zala Malek, pelo Al-Mereik, pelo Wad Degla e pelo Al-Taon. O Egito está de volta ao Mundial 28 anos depois de ter sido eliminado na fase de grupos da Copa da Itália em 1990. El Haddari só começou a jogar como profissional 3 anos depois, numa época em que ainda não havia nascido boa parte dos jogadores que vão estar com ele neste Mundial. Em 1996, deixou seu primeiro time, o Gazi do Miatt, e transferiu-se para o Al-Ali, onde jogou por incríveis 11 temporadas. O fim da ligação com o histórico clube do Cairo chegou em 2007 de forma tempestuosa. Há três dias de um jogo, E.S.A. desapareceu sem falar nada. Foi quando um diretor avisou à equipe que ele havia viajado para a Suíça e, inclusive, já estava treinando no Sion. Em 2016, numa entrevista a uma televisão egípcia, O técnico português Manuel José disse em tom de brincadeira que El Haddari passou a ser chamado devido a esse episódio de O Pinóquio do Egito. Após quase duas temporadas no Sion, El Haddari regressou ao Egito em 2009, desta vez para jogar no Smiley e no Zamalek. Em 2011, o campeonato egípcio ficou suspenso por causa de uma tragédia, em que 70 pessoas morreram no estádio em Port Said e, por conta disso, E.S.A. foi jogar no Sudão, na equipe do Al-Merheik, até 2013. Em 2013, retornou pela segunda vez ao seu país de origem para jogar, desta vez, no Addegla. No ano seguinte, teve sua segunda passagem pelo Smiley e, em 2015, retornou ao Addegla para ficar por mais dois anos. Desde 2017, atua pelo Al-Taom, da Arábia Saudita, onde é treinado pelo português José Gomes, de 47 anos, que afirma maravilhado com o impacto que o experiente egípcio teve na equipe. O treinador afirmou que, no final de maio de 2017, quando estava sendo ainda formada a equipe, a Federação Saudita alterou o regulamento que impedia a existência de goleiros estrangeiros no campeonato e os dirigentes do Taion propuseram a José Gomes a contratação de um goleiro de 44 anos. José pensou na hora, que seria uma brincadeira, e bem de mau gosto, diga-se de passagem. O treinador só aceitou a ideia quando os dirigentes o avisaram que era uma questão de política, marketing, em relação ao Egito, e que poderia mobilizar apoios em torno da equipe, inclusive trazendo novos patrocinadores. E o certo é que, logo na pré-temporada, o treinador aconselhou os dirigentes proporem a El Radari mais um ano de contrato, afirmando que Radari revelou-se um jogador extraordinário por sua liderança, pela jovial energia e pelo incrível profissionalismo. Cariosamente dentro do clube, Essam é chamado de 23, porque todos concordam que ele não aparenta ter 45 anos de idade, mas sim 23. Radari está há poucos meses de alcançar a única coisa que lhe falta numa carreira em que conquistou 37 troféus, entre os quais 4 títulos de campeão africano de seleções e outras tantas ligas dos campeões da África, além de ter participado da Copa das Confederações de 2009. O sonho e o recorde de ser o jogador mais velho a participar de uma edição da Copa do do mundo, quando estará com 45 anos e 5 meses de vida, é uma grande meta a ser alcançada. Enquanto aguarda o seu grande momento com os faraós, o veterano continua plantando das suas. Mesmo de maneira tão tardia, o camisa 1 descobriu sua veia artilheira. Em dezembro de 2017, de pênalti, aos 44 anos de idade, marcou seu segundo gol na sua carreira. Curiosamente, o primeiro aconteceu há 15 anos atrás e de maneira bem bizarra. Durante a disputa da Supercopa Africana contra o Kaiser Chiefs da África do Sul, o egípcio cobrou uma falta do campo de defesa. A bola bateu na trave antes de tocar no goleiro sul-africano e entrar. Por mais que devesse assinalar o gol contra, o árbitro deu a honra ao goleiro. Resta saber se essa cobrança de pênalti é apenas uma brincadeira ou o veterano vem treinando para tentar se tornar também o primeiro goleiro a marcar em uma Copa do Mundo. Nunca duvide de uma lenda. Pela seleção egípcia, já foram mais de 150 jogos. El Hadari teve de esperar muito tempo para conseguir o privilégio de ir ao Mundial, por isso está tão ansioso para pisar logo em solo russo. O Egito não se classificava desde 1990, embora tenha ganho três edições seguidas da Copa Africana de Nações, 2006, 2008 e 2010. Também é verdade que hoje ele poderia ser carta fora do baralho na seleção, mas ainda não nasceu um goleiro no Egito capaz de tomar-lhe o posto. Em 2014, aos 41 anos, anunciou que deixava a seleção para abrir espaço para os mais jovens. Ficou um ano fora, mas em 2016 voltou a ser convocado e no início de 2017 brilhou na Copa Africana de Nações e tomou conta de novo da posição. Ele havia sido convocado pelo técnico argentino Hector Cooper para ser a terceira opção, mas o imponderável agiu a seu favor. O reserva se machucou antes da estreia, o titular saiu contundido aos 25 minutos da primeira partida e Lasse foi o velho ídolo para o campo. Com atuações seguras, foi decisivo para o time chegar à final, que infelizmente perdeu para a seleção camaronesa. Na semifinal contra a Burkina Faso, defendeu duas cobranças de pênaltis. Há quem diga que a vida termina aos 40 anos de idade. Indiscutivelmente, El Haddad mostrou que não é bem assim. E continuando nesta atuada, quem duvida que aos 49 anos ele estará em 2022 no Catar? E é isso aí, meus amigos. Obrigado mais uma vez por estarem conosco até o final desse vídeo. Se você curtiu, não esqueça de dar o seu like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal, nos siga também nas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. Se vocês gostaram, deixe aqui nos comentários o que agradou, o que faltou, alguma pauta para que possamos abordar num vídeo futuro. Até o próximo vídeo e lembrem-se, sempre saindo do gol!